Ônibus em Curitiba é assunto sério, tanto é que a prefeitura da cidade vem evoluindo a mobilidade urbana, famosa no mundo inteiro, com novos projetos para o transporte coletivo. Quer entender? É isso que a gente vai te mostrar agora. Um exemplo é o Ligeirão Leste-Oeste, obra que prevê muitas melhorias para o transporte público, revolucionando o trajeto entre Pinhais e o terminal SIC Norte que vai ser construído. Também estão previstas reformas nos terminais Centenário e Vila Oficinas. Nessa primeira fase, a obra está entre a Avenida Maurício Frutti e o Terminal do Centenário. É um trecho grande que vai ser reformulado. Eu vim dar uma olhada se a obra estava rolando mesmo e por aqui já tem até calçada sendo feita, asfalto também. Está evoluindo. Do outro lado da cidade, a população já aproveita as obras de mobilidade que priorizam e beneficiam os pedestres na República Argentina. A revitalização melhorou o compartilhamento das vias. É o carro devolvendo ao cidadão seu espaço de convivência e circulação. Outro exemplo aqui, a lameda Prudentes de Moraes. Ela foi inteira revitalizada, com o autor de três quadras de requalificação, que mexeram com a parte que passa ali os veículos e também a parte das calçadas, que estão mais largas, proporcionando, claro, harmonia entre pedestres e veículos. A reformulação da Prudentes de Moraes foi feita para deixar ainda mais bonita a lameda, que é conhecida pelas lojas, bares e restaurantes. Por lá, a Prefeitura de Curitiba também buscou priorizar o pedestre, mas valorizando ainda mais o comércio. Enquanto isso, as obras do mercado municipal já estão bem aceleradas para serem entregues em breve. Olha aí que bonito que está ficando. A Prefeitura de Curitiba revitalizou o entorno do mercado municipal e as obras que estão nos serviços finais transformaram a via em um boulevard para priorizar os pedestres e deslocamentos não motorizados, além de também valorizar o comércio da região.